Hoje a gente saiu o quinto livro de magia negra É o Magia Negra Não é aqueles livros que você compra Às vezes explica um monte de coisa filosófica E coisa que você não entende nada E você fica perdido, escorregando na maionese Esse livro é um livro simples Que vai direto no assunto Só não faz quem não sabe, quem não quer Tá entendendo? Quem não quer fazer Saber, você vai saber se você comprar o livro O livro você pode adquirir o que? Tem em bancas por aí? Não tem Você tem que ligar pro telefone da tela E você tem que entrar no e-mail E mandar pedir O livro, você vai saber o preço Porque eles vão mandar pra você, tá? Eu não vou dizer o preço do livro aqui Porque nem eu sei Mas é um preço bom Que você não paga a frete Então você envia pra todo o Brasil Fala do Brasil, cobra o frete Aqui o índice fala do que? Fala de magias de amarração Magia de amarração do coração Magia pra amarrar e dominar Magia pra riqueza Magia pra você adquirir dinheiro Pra fortuna incalculável Coisas grandes É uma atrás da outra Que vai explicar quais as perguntas Frequentes que as pessoas fazem O que é reza de magia negra E o que é magia Então o livro é repleto de magia Você vai pegar É especial pra Babalorixá É especial pra quem gosta de magia Vai abrir aí Vai direto no assunto É que nem um livro de receita de comida Vai lá e já sabe os ingredientes E você já sabe o que vai fazer Então ficou muito bem elaborado Tá vendendo muito O pessoal tá pedindo muito E você pode adquirir o seu O novo livro, tá? O livro negro De William Girassol O de Magia Negra Que você vai adorar Um abraço E muito axé pra vocês Peace